Esse registro foi feito em Ponta Grossa. Um raio atingiu um transformador por volta das seis e meia da manhã no bairro Varanas. Algumas pessoas passavam a pé, mas ninguém se feriu. Várias ruas da cidade ficaram alagadas e no bairro Santa Marta, casas foram inundadas. O nível do Rio Ronda subiu e por isso na BR-376 uma pista foi interditada por precaução. No bairro Dom Bosco, uma viatura do Samu ficou encalhada.